E aí meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje estou aqui no Tonelafest Vou ver se eu consigo pegar alguma coisinha ou outra aí nas câmeras Porque o negócio é... tem gente pra tudo contelado Tem umas pessoas aqui que não gostam nem um pouquinho, né meu, disso aqui Olha que coisa linda Tentar pegar uns takes aí bem breves Pra vocês aí do que está acontecendo Bom, a gente chegou tarde, né? A gente chegou aqui 11 horas Mas tem um... tem bastante carro, né? A gente viu bastante carro indo embora Mas tem muito carro aqui ainda E tem um subsolo bacana, vamos ver o que está acontecendo no subsolo Eu adoro tirar foto assim, meu É muito legal essa parada Essas calotas Olha um passatinho com essa frente aqui Bem legal Bem bacana Olha o fusquinha ali Bom, falar de fusquinha hoje é covardia Olha só essa Fordona 350 Ainda está com o V8 Conheço muito, eu andei muito com uma dessa daqui com um motor a diesel 11, 11, 11, 11, 11, 13 Era comum o pessoal matar esses motores V8 292 Carburador Motocraft 444 444 292 Excelente mecânico A gente está falando aqui com o especialista, hein? Especialista aqui, o nosso comentarista de carburadores e injeções hoje Sr. Emerson Greg Bem gente Greg motor e bravo Estou tentando enquadrar ele aqui, gente Ah, agora consegui Ah, agora consegui Que maravilha Mas é incrível, né Greg? É muito lindo, cara, esse motor V8, né cara? Muito lindo É um motor que tem bastante torque, né? Ele é derivado do 8BA Ele é derivado do 8BA, né? Ele veio do 8BA, esse motor é um motor um pouquinho mais evoluído Já é o 292, esse aqui E esse carburador é 100% brasileiro 100% brasileiro? 100% brasileiro Ah, na antiga Décio Fernandes Vasconcelos Carburadores antes de virar Weber no Brasil Caramba, que legal, hein cara? E um veneno ali, o que será que tem ali, hein? Não, estou até com medo O veneno tem que ser vodka, né? Ah, uma... Não, uma ouvida vodka, com certeza Bom, melhor que gasogênio, né? Melhor que gasogênio Essa molecada não vai saber o que é gasogênio Mas enfim Olha só, gente Que bonito isso aqui, né? O azul bidê, né? Não, diz que é azul gostoso O azul gostoso Isso aqui é azul gostoso Olha, são muito bonitos ali, né gente? Bacana, ele está com split window Não sei se é original, se não é Mas é só flagrar aqui É um split window Muito bonito Original ou não Está muito bonito Vou me atentar à estética À beleza Não vou ficar de Zé Frizo aqui, não Apesar que para ser Zé Frizo Rapaz, isso aqui está muito bonito, hein? Conjunto harmonioso aqui dessas Dessas rodas e volante, hein? Chegamos aqui no subsolo Rapaz, está saindo Também é hora do almoço, meu Porque o pessoal deve estar aqui Desde as nove horas Sei lá E parece que tem bastante coisa Aqui no subsolo, hein? Olha só Eu conheço essa Kombi aqui, hein? Vou mostrar para vocês Muito legal, hein? Conheço essa Kombi Não estou lembrado da onde Não sei se ele participou de algum encontro nosso aí do Friends Ou do Sampa Kombi Clube, cara Não sei, mas eu já vi essa Kombi, cara Só não estou recordando aonde Bom Vamos ver aqui Passar breve Tentar passar o mais breve possível Para o vídeo não ficar tão longo Eu adoro, meu Eu adoro, cara Essas coisas, velho Quem me conhece Você sabe que em 2004, 2005 Eu comecei muito Com um Hatt, né? Eu tinha um Fusca Bem diferenciado aí, cara Meio, né? Meio ratão Com Com Umas coisas Recicladas ali, cara Quando a gente competia na MTM Brasil Rebaixados, né? Eu tinha um Fusca escrito Equipe Gambiarra na porta De repente Quem conhece aí Quem não conhece Vai lá no Instagram Olha só os buguinhos, hein? Bonito, hein? Muito bonito, cara Muito bonito Olha só o segredinho aqui A maldade Aqui no motor, hein? Aqui tem maldade no motor Olha isso aqui Eu acho que agora eu achei O melhor lugar do evento Vamos mostrar de perto Calma Calma que tem mais andar de Fusca Tem mais Fusca aqui no andar Pera aí Pera ainda Tem muito mais Fuscas ainda Antes de a gente chegar Na parte do show, hein? Não vou mostrar muito Muito, muito Porque eu estou com pouca memória Vai que eu não consigo filmar Mas tem muita coisa boa aqui, gente Melhor descer Vamos aproveitar Mas antes eu só vou filmar Uma moto aqui Fantástica Pera aí Essa daqui Essa eu não vou poder deixar de lado Antes de descer Não vou poder deixar de registrar isso Acabou Olha, por enquanto Essa foi uma das únicas oportunidades Que eu tive De flagrar um motor Desse daqui Boxer Dois cilindros BMW Antigo Aqui de De motocicleta E o mais legal Que são dois carburadores Aqui De guilhotina, né? É um ventura invariável Aqui na guilhotina Isso aqui é muito lindo, meus Isso daqui é É o supra sumo Das motos Descemos mais um andar Porém, não é o show ainda Rapaz Olha aí Juntou Oi, amigão Tudo bem? Já chegou Banando um rabo Não tem jeito, gente Tem muito mais coisas Devia ter vindo Com uma equipe De reportagem completa Aqui Não sei nem Que eu vou mostrar Ah, sei Sim Mostrar um Famosinho aqui Tem um famosinho ali Vocês vão ver Pera aí Ah, isso aqui é famosinho Esse golzinho é famoso Vocês já viram aí A internet afora, né? Que a pintura é original E o Acho que era do vô Do menino Muito legal Muito legal Bom, uma coisa que Dia após dia Tá ficando raro, hein? Chevetinho Ret Esse aqui é o Que eu falo Que tem a frente Inspirada no pontinho Ele é um pouco Mais novo Que o GP, né? O GP2 Que é o tubarão Mas ele parece ser Mais velho, né? Tentar descer Mais um lance Será que eu chego No show? Veremos Veremos Eita, não pode Chegar a Fusca, hein? Tem muita coisa aqui É, meu amigo Que lindo Uno, hein? É, a família italiana Atrapalhando o trânsito Muito bonito esse Uno, cara Eu Eu tenho um Um gosto É, pelos Pelos desenhos De o jeito de odiar Olha isso aqui, gente Essa aqui também Não pode faltar CGzinha 125 Linda, né? Descer mais um andar Vamos descer Descer mais um andar Mas não adianta, hein? Não, para de brotar carro Olha isso aqui Não, não, pera aí Deixa eu voltar Volta a fita Volta a fita Volta, volta Volta Olha isso aqui Carburador Isso aqui é para quem gosta Para quem gosta Tem jeito Ah, cheirinho de excesso Isso aqui é lindo, gente Isso aqui também TL é muito linda Pô, aquele Fusca Não sei se eu vou dizer Se é Baja Mas É, bem alto Esse cara aqui eu conheço Esse cara aqui já foi No evento No último anual Do Frente Fusca Club Já encontrei algumas vezes na rádio de Aulete É, vamos tentar chegar no show Vamos tentar Será que tem alguma coisa? Será que agora chegamos? Chegamos Chegamos Vamos mostrar alguma coisa Aqui Meu, é outra alemã Ou é a mesma Que estava lá em cima Corta comendo Tô nem aí para o direito autoral Quero é mostrar as coisas Olha só O Tonela já está dando entrevista Vai ser impossível entrevistar o Tonela Bom Tem bastante coisa aqui, gente Maquinário Tem o pessoal aqui também Da Vintage Wagen Tem umas peças muito legais aqui, gente Tem muita coisa de amp nesse lugar Muito volante Olha só esses Isso aqui é muito legal, gente Tem um motor aberto Ele quer dar uma retífica Bem legal Bem legal Gente, tem muita coisa aqui no Tonela Fest Mas essa Kombi aqui Me chamou a atenção Algo que eu quero colocar ali no painel Olha só isso aqui, meu Isso aqui é lindo É lindo de se ver Original Senhor Greg, original, senhor Greg? Original 1600, tuca carburação, gasolina A pregnição eletrônica da época dela Sim Alternador Bem original Bem original É... Tem nenhuma notificação especial Mas é... O estado de conservação E o capricho da montagem Merece parabéns Ô Greg, o que você recomenda Para a minha Kombi Assim, de modernidade Você acha que uns corpinhos duplos ficavam legal? O que você recomenda aí? Eu colocaria um corpo simples Injetado, um de cada lado Com quatro injetores Uma injeção moderna, né? Com roda fólica Para a gente fazer uma ignição sequencial Ficaria perfeito Muito econômico e potente Você acha que vale a pena colocar na minha Kombi? Porque a Kombi, né? Eu vou usar dele como exemplo É que o legal da Kombi É que a gente tem espaço ali, né? Para trabalhar Colocar caneta para lá, né? Víde para lá Né? Um corpinho... A Kombi é muito versátil Porque o espaço do cofre É interessante Onde você pode acomodar Todo o equipamento Com um ótimo acabamento E segurança Não precisa ficar nada amontoado Em cima de nada Né? E é muito simples de montar E o custo é interessante Dá um pulinho lá Para falar comigo lá Na loja Cara, mas muito bonito Essa Kombi, velho Ô Na boa É... O acabamento interno É fantástico É que, meu Não dá para filmar tudo, gente É muita coisa aqui É muita coisa E uma curiosidade É que antes de eu ir embora Encontrei aqui O rapaz aqui O dono do Uno E, meu Não é um qualquer Uno Uno Bril Caso você não conheça Esse é o primeiro aumento De potência Da linha do Uno E ele é 91 Esse daqui Mesmo dono Aquele ali É 91 também Mas aquele De série Ele é um pouquinho Mais... Mais velho Se não me engano Saiu... Esse aqui saiu em 92 Esse daqui Não tem o... O carpete em si dele Não é azul Esse daqui Vai um carpete azul No... No Uno Bem legal, cara Bem legal É... Eu não... Eu não resisto, né, meu De odia Eu não resisto, cara E uma curiosidade Os dois foram adquiridos Pelo rapaz Na mesma cidade E ele é o terceiro dono Ou é o segundo dono Enfim Fantástico Bom, rapaziada É isso aí Esse foi o quintal do Tonela Valeu a pena a visita Olha só Acabou o evento A gente está chegando Mais gente Não sei se ele já estava aí Mas enfim, gente Muito obrigado aí Espero que eu tenha conseguido Mostrar pra vocês Alguma coisa Meu Que lugar legal, velho O lugar é um shopping aí É fantástico, cara Fantástico Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Curta, comenta, compartilha Frente Sosca Club Air College E é isso aí, rapaziada Tá? Siga a nossa página, hein E siga o meu canal Siga o meu canal Seu ingrato É isso aí, rapaziada Tudo de bom aí E nos vemos numa próxima Valeu, irmão Valeu, amigo É nóis